Olá galera, sejam bem-vindos ao canal Fabio Suvilago, no vídeo de hoje está mostrando um pouco da minha rotina de trabalho, então põe o vídeo aí porque o vídeo está top demais E você que não é inscrito, se inscreve no canal, deixe seu like, compartilhe com seus amigos e vamos para o vídeo porque o vídeo está top demais Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Se inscreva no canal. 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 A alimentação aqui desse medidor. E a gente vai estar subindo o tubo. Está vindo por aqui com os cabos. E dos cabos. Ele vem. Aqui para esse quadro. Onde tem. O disjuntor. E onde tem o CDPS. Que é para proteger os equipamentos comprados. Bom pessoal. Agora. Toda infraestrutura aqui. Já está toda pronta. Aqui também já está passada lá para fora. Ela sai aqui. Nesse joelhinho. Ela sobe. E vai lá. Para cima do telhado. Onde ele está passando ali. Essa é a rede que vem lá dos painéis. Aí passa dentro desses tubos. E esse aqui. É da outra alimentação. Que sai do inversor. Também nós já. Colocamos aqui. Nivelinho. Tudo no nível certinho. Aqui ele entra. E aqui nós. Fazemos as conexões. Bom pessoal. Esse foi o vídeo. E mostrando lá do trabalho. Como é que eu faço. As execuções. É um pouco do meu dia a dia. E mostrando aí para vocês. Acabei chegando agora. Está tarde. De noite já. A Sarinha está me ajudando aí. E. Eu mostrei um pouco para vocês aí. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram. Deixe o like. Se inscreve no canal. Compartilhe com seus amigos. E até o próximo vídeo. E fui.